E a Justiça Estadual autorizou a Unimed a negociar com clientes endividados que foram excluídos do plano de saúde. E o mutirão de conciliação acontece até sexta-feira aqui em Cuiabá com o acompanhamento do CHESUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Cuiabá. Podem participar do mutirão de conciliação com a Unimed qualquer pessoa que foi excluída do plano de saúde por não pagá-lo em dia. 2.500 destes ex-clientes foram avisados por mensagens de celular e cartas convite para comparecerem ao auditório da Unimed na capital. Mas qualquer pessoa endividada que teve o contrato encerrado pelo plano pode procurar o mutirão de negociação autorizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. A Unimed procura o Poder Judiciário, afirmado um termo de parceria, onde o Poder Judiciário, juntamente com a Unimed, realiza esses atendimentos no intuito de fazer negociações de formas benéficas para as partes. Qualquer cliente que tenha contratos excluídos ou cancelados com débitos pode comparecer, que nós vamos atender normalmente. Agora, se o contrato ainda não foi cancelado ou excluído, tem que comparecer na sede da Unimed para fazer uma negociação diferente. Aí não entra no escopo do mutirão. O mutirão de conciliação para clientes excluídos da Unimed autoriza o pagamento da dívida com descontos nas multas e juros. Os descontos são de até 100% nos juros e na multa. Isso vai ocorrer no caso de pagamento à vista. Agora, o parcelamento pode ser feito até 12 vezes e esse desconto vai caindo progressivamente de acordo com o número de parcelas, mas é de no mínimo 30%. Foram convidadas em torno de 2.500 pessoas que estão nessas condições de inadimplência. A gente espera arrecadar em torno de 800 a 1 milhão de reais. Assim que começar a pagar as parcelas, o consumidor pode voltar a fazer novo contrato com a Unimed. A partir do pagamento da primeira parcela, o cliente pode realizar um novo plano com a Unimed. Firma esse novo plano e já passa a ter novamente a cobertura. Estas condições especiais para a negociação dos consumidores com o plano de saúde podem ser feitas até sexta-feira, dia 5, às 5 horas da tarde. A partir de segunda, dia 8, a negociação continua, mas sob outras condições. A gente aproveita para convidar que vocês não deixem de vir aqui, nesse período, até sexta-feira, das 8 às 17 horas, porque a partir daí a Unimed vai estar sempre fazendo as negociações, só que não com essas condições, isenção de multa, de juros, somente essa semana.